Quer lançamento? Segura que vem a tona Terror do interior O Matheus em Betona Vá bola, vamo que bola J 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 De casa perturba, a outra me chatear Eu chutei o baldinho e cumpri o meu papel Eu larguei todo mundo, dei uma de maluco Agora fui cruel, fui cruel, fui cruel Escuta o gibi Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Escuta o gibi Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Maravilha de favela, tá aquelas crocâncias varais Quem entra na pica do bonde, a putaria tá esquematizada Mas pega a visão se é fiel ou tá de drone Respeito homem, respeito homem De 10 mulher no baile 5, Gustavo que come Respeito homem, respeito homem De 10 mulher no baile 5, Gustavo que come Respeito homem, respeito homem De 10 mulher no baile 5, Furete que come A tropa que come, aproveita o momento mulher Cê tá com tudo na época do bonde, aproveita o momento mulher Caralho, aproveita o momento mulher Cê tá com tudo na época do bonde, aproveita o momento mulher Deus tá o NPS, Deus tá o NPS Deus tá o NPS, que comanda a porra toda